Olá, meus alunos! Olá, turminha do quinto ano! O encontro dessa semana será aqui pelo vídeo, mas não deixem de prestar atenção e fazer todos os exercícios, ok? Na aula de hoje, nós finalizaremos a Unit 6, Unidade 6, a Virtual World, o mundo virtual. Nós iremos fazer as pages, ó, 24, 25, 26, 27, 28, páginas 24, 25, 26, 27, 28. Open our books and let's go! Abro o livro de vocês nessas páginas e vamos começar. Só que antes de iniciarmos a fazer os exercícios, nós iremos relembrar algumas palavras que eu falei na aula passada, na live passada, sobre a posição de lugares. Quando eu quero dizer onde está determinado o lugar, eu indico a posição. Então, eu utilizo essas palavras para dizer. Preste atenção! Next to. Next to é próximo. The library is next to the shopping. A biblioteca está o quê? Próximo do shopping, ali do lado, próximo, bem pertinho. Então, next to, próximo. Across from. Across from quando está em frente, mas tem algo ali separando, ó. Vocês não prestem atenção? A praça e a escola. Tem uma rua ali no meio separando as duas, mas estão em frente. Então, the school is across from the square. Ou seja, a escola está em frente à praça. Praça, mas tem algo separando. É como se fosse assim, ó. I'm across from the TV, mas tem uma mesa imensa na minha... Que está em um sofá, tem uma mesa e tem a televisão. Eu estou em frente à televisão, mas tem algo ali nos separando, tem uma mesa. Então, across from é em frente de, só que mas tem algo ali no meio entre eles, tá? Não um lugar. Vamos dizer que tivesse um banco ali no meio. Não, isso não é across from. A across from não tem nada impedindo a visão de um com o outro, mas que está em frente. Between. Between é quando está ao meio, assim, entre duas coisas. É, ó. The bank is between the postal office and the restaurant. O banco está entre o quê? O correio e o restaurante. Está ali no meio. Então, entre duas coisas, dois lugares, eu uso between. Behind. Behind significa, ó, atrás. The restaurant is behind the hospital. Ou seja, o restaurante está o quê? Atrás do hospital. Behind, atrás. E on the corner. On the corner é na esquina. Quando está na esquina, ó. The house is on the corner. A casa está o quê? Na esquina. Vamos relembrar novamente para vocês fazerem o exercício, ó. Next to, próximo. Across from, em frente. Between, entre dois lugares, duas coisas. Behind, atrás. On the corner, na esquina. Ok? Agora, peguem o livro de vocês em Open Books and Page 24. Página 24. Eu irei colocar o áudio aqui do texto aí e vou depois explicar para vocês, ok? Então, pay attention, listen. Escutem. Get ready. Read and listen. This is my virtual city. Name is Future Town. My house is on the corner of Kennedy Street and Madison Avenue, across from the square. The square is next to the school. There is a library across from the school, on Madison Avenue. It is next to the shopping mall. There is a hospital on Madison Avenue, near my house, so my mom can get there in a minute. Is the Amazon Kennedy Street, between the subway station and the drugstore. There is an Italian restaurant on Madison Avenue, across from the square, because I love Italian food. The best place is the building behind my house. An apartment for each of my friends to live. Vocês lembram que no texto anterior, o professor do Michael, né? E da Tomilco, mandou eles fazerem um projeto de uma cidade virtual. Virtual World. O mundo virtual. E o Michael falou que era segredo. Eis aí a cidade dele que ele fez. Vamos prestar atenção, ó. Vou falar cada um, tá? This is my virtual city. Esta é minha cidade virtual. It's name is feature town. O nome é cidade do futuro. My house is on the corner of Kennedy Street and Madison Avenue. Nós vimos que on the corner é na esquina, ó. Minha casa está on the corner, na esquina da rua Kennedy, com a avenida Madison. Across from, across from quê? Em frente, the square. Across from the square. Across from the, na frente da praça. This square is next to the school. A praça é próxima à escola. There is a library across from the school. Existe uma biblioteca across from the school. Em frente à escola. There is on Madison Avenue, na avenida Madison. It's next to the shop mall. É próximo ao shopping. There is a hospital on Madison Avenue. Existe um hospital na avenida Madison. Near my house. Próximo à minha casa. So my mom can get there in a minute. Então, minha mãe pode chegar lá em alguns minutos. Se acontecer alguma coisa, o hospital pertinho. The museum is on the Kennedy Street, between the subway station and the drugstore. O museu está o quê? Na avenida Kennedy, entre a estação de metrô e the drugstore. A farmácia. There is an Italian restaurant on Madison Avenue. Existe um restaurante italiano na avenida Madison. Across from the square. Em frente à praça. Because I love Italian food. Porque eu amo comida italiana. But the best place the building... Perdão. But the best place the building behind my house. Mas o melhor lugar é a construção atrás da minha casa. Behind. Atrás. An apartment for each of my friends to live. Um apartamento para cada um dos meus amigos viverem. Essa é a cidade de Michael, tá? Aí, agora, a próxima página. Your turn. Nós iremos completar aí, a primeira aí, number one. Complete the statements about Michael's project. Ou seja, a gente vai completar as frases sobre o projeto de Michael. Aqui, ó, tá? Volta no texto aqui para completar. Vamos prestar atenção. Letter A. Letra A. The names of Michael's virtual cities. Qual o nome da cidade virtual do Michael? Olha lá. Tá na primeira frase aí, ó. This is my virtual city. Its name is Future Town. Future Town. Esse é o nome dela. Olha lá no texto, tá? Pra poder saber escrever. Future Town. Letra B. The hospital. Onde está o hospital? A gente vai botar a preposição. Michael has sorriso. Vai procurar no texto, gente. Completar com as palavras que estão faltando, tá? The hospital is near. Near. Próximo. Michael's house. Vai colocar na primeira espécie branca. Near. Próximo. The hospital is near Michael's house, so his can get there fast. Quem consegue chegar lá rápido? O que ele está dizendo aqui? Olha lá no texto, ó. Near, ó. There is a hospital Madison Avenue near my house, so my mom can get there in minutes. Ou seja, quem pode chegar lá em minutes? Their fast. Rápido. Mom. Mamãe. M-O-M, tá? Letter C. Letra C. There is a restaurant because Michael Italian food. Que tipo de restaurante que tem lá? Vai lá no texto. Italian. Italian restaurant. Por que ele botou um restaurante italiano? Michael loves Italian food. Então, letra C é primeiro, o espaço em branco é Italian. E o segundo espaço em branco é Loves. Só olha lá no texto, tá? Tem essa frase certinha lá no texto. E letter D, letra D. There is a for a Michael's French leaves. Ou seja, o que que existe? Qual a construção? There is a building, uma construção. Building. For a Michael's, pra quem? Viver. Friends. Então, o primeiro espaço em branco é building. E o segundo espaço em branco é France. Tá tudo aqui no texto, gente. Só que eu olhar aqui, eu tenho como se escrever cada um, tá? Agora o próximo aí. Number two. Number two. What do underlying words mean? O que que essas palavras sublinhadas significam? São aquelas palavras que eu falei que indicam a posição de um lugar, tá? A gente relembrou lá no início dos slides. Letra A. The square is next to the school. A praça, next to, quem lembra? Next to é próximo, ali do ladinho. Né? Da escola. Então, qual dessas figuras indica que a escola tá próxima à praça? Que a praça tá próxima à escola? É a terceira figura. Então, vai marcar um xizinho na terceira figura. Letra B. The library is across from the school. Nós vimos que é across from o quê? Em frente. Então, library, a biblioteca está o quê? Na frente da escola. Só que é aquela coisa que eu falei, a cross from quando tem algo ali separando. Uma rua, né? Algum objeto. Então, a cross from seria qual figura aí? A primeira figura. Vai marcar um xizinho na primeira figura. Letra C. The museum is on a Kennedy Street between the subway station and the drugstore. Aí, tá dizendo que o museu tá na Avenida Kennedy, mas entre o quê? A estação de metrô e a farmácia. Qual que tá dizendo aí? Tá indo... O museu tem que tá no meio. Qual dessas figuras tá mostrando o museu no meio? O subway de um lado e a drugstore do outro? A segunda figura. Então, vai marcar um xizinho na segunda figura. Letra D. Letra D. The best place you've been behind my house. A melhor construção de estar o quê? Behind é o quê? Atrás. Então, você vai marcar a construção que tá dizendo aqui. Michael's house e atrás dela tá a construção. Qual é essa figura? É a segunda. Então, vai marcar um xizinho na segunda figura. Ok? Façam com calma aí, tá? Depois vocês voltem lá no texto. Agora, próxima página aí. Page 26. Página 26. Estão observando aí, ó. Botei aí do lado. É um campo verde. O que vocês irão fazer? Vocês irão lá no material de apoio. Tem vários adesivos de vários lugares. Vocês irão montar a cidade de vocês, tá? Como vocês quiserem. Ah, eu quero botar um banco do lado... Eu falei na aula que eu queria um aeroporto do lado da minha casa. Imagine o barulho, né, gente? Deve ser horrível. Aí, vocês vão montar a cidade de vocês como vocês quiserem, tá? Montou. Eu quero que vocês escrevam no caderno. Pode escrever aqui no... Eu quero só uma frasezinha só pra vocês... Vou pegar uma frase. Write about your city. Número 4 aí. Vai escrever sobre a sua cidade. Exemplo. Eu vou botar assim, ó. Quero dizer que o aeroporto é perto da minha casa. Como que é perto? Próximo. Já falei a palavra. Next to. There. My house is next to the airport. Ou seja, a minha casa tá próximo ao aeroporto. Eu quero dizer que tem uma farmácia próxima da escola. There is a drugstore near the school. Assim vai. Vocês podem usar essas palavrinhas que eu ensinei pra vocês, tá? Lembrando, behind atrás, next to próximo, across from, em frente, mas tem a rua separando. Qual outra mais? Between, entre duas coisas. Vocês podem usar uma dessas. Só uma frasezinha só, tá? Pode colocar aí embaixo, aqui embaixo mesmo do livro, ok? Próxima página. Esse hands-on não tem cidade não. É só pra perguntar sobre a cidade. Vocês podem usar aqui, ó. Tem esse material de destaque aqui no livro. Deixa eu mandar pra vocês, ó. Esses aqui, ó. Aí vocês vão treinando, falando aquelas palavras que eu falei que indicam posição, ó. Vamos dizer, ó. O banco tá do lado do supermercado aqui, ó. Bank, supermarket. Eu posso botar como que é do lado, próximo. Next to. The supermarket is next to the bank. Vai usando essas palavras pra ir treinando em casa, ok? Agora, learning more. Próxima aí, ó. Page 27, tá, gente? Página 27. There are more interesting places in the city. Existem mais lugares interessantes na cidade. Aí eles colocaram um. Dá pra identificar? Quais são esses aí, ó. Esse primeiro é Cid Hall. Cid Hall é prefeitura, pessoal. O segundo aí do lado, Cid Hall da prefeitura, é Fire Station. É corpo de bombeiros. É, o outro é como, é um, é, deixa eu só, não tô conseguindo enxergar aqui, ó. É county, é como se fosse a corte, uma corte, né, um, onde faz os julgamentos, tá? O de baixo aí é Maze Man Park, que são parques de diversões. É, Bus Station. Bus Station nós já vimos na estação de viaturas aqui, que fosse uma rodoviária, uma estação de ônibus. E o último aí, Policy Station, que é a delegacia. Qual, nessa parte, esse número 2, só pra vocês verem alguns, aprenderem algumas palavras novas, mas não serão cobradas, tá? Ah, number 2, o que vocês vão fazer? Vamos pesquisar. Ah, qual outro, outro, outro lugar que não apareceu aqui ainda no livro, que eu não sei o nome em inglês? Vai procurar e vai desenhar e colocar o nome em inglês aí. Exemplo, posso colocar um movie theater. O que é movie theater? Movie theater é um cinema. Então, vocês podem desenhar um cinema e escrever movie theater. Pode escrever hotel, hotel. Pode escrever gym, academia de ginástica. Pode ser church, igreja. Escolham dois e fazem desenho e escrevam o nome em inglês, ok? E a última aí, pessoal, page 28. Aí são, ó. Read, then listen to the lyric exception below what you are sung about. Leia e ouça os trechos das canções abaixo sobre o que elas falam. Vou colocar aqui, depois nós iremos falar, tá? Deixa eu só botar aqui rapidinho. Be a texta, listen. In tune, one. Read, then listen to the lyric excerpts below. What are the songs about? It left my heart in San Francisco. My love waits there In San Francisco Above the blue and windy sea When I come home to you San Francisco San Francisco Your golden sun Will shine for me New York, New York Essa é famosa. This little town blows Are melting away I'm gonna make a brand new start of it Need no New York I'm gonna make a brand new start of it Até cedo Barcelona Barcelona It was the first time that we met Barcelona How can I forget The moment that you step into the room You took my breath away Vocês observaram que são músicas, né? Cada uma fala sobre um lugar diferente. A primeira aí, quem lembra? Ó, já tá dizendo aí. San Francisco, né? San Francisco é nos Estados Unidos, no estado de Califórnia, tá? Essa... Essa imagem é da Golden Gate, que é uma... Ai, como se diz uma... Ai, gente, esqueci o nome. Muito famosa lá, tá? Ela vem falando aí, ó My love's way there in San Francisco Meu amor, espera lá em San Francisco, né? Acima do mar azul de Califórnia Quando eu chego em casa, em San Francisco Nosso sol dourado brilhará para mim, tá? Ou seja, Golden Gate, que é esse monumento aí Próxima aí New York, New York A música é famosa, né? Ai vem falando sobre Three Lines and Two Biles É o Made Away Ou seja, esses pequenos azuis da cidade Estão derretendo Eu vou fazer uma Nova York Começando da velha Nova York Vocês observam a figura aí Ela é muito famosa Assim, Pirate State Sim, Pirate State Teve até um filme Acho que é da época de vocês É o King Kong, né? Que o... O King Kong sobe aí em cima Pegou a mulher na mão Não me lembro direito, não E a última é sobre Barcelona Essa figura aí é da Igreja da Sagrada Família Lá na Espanha, tá? Então, cada uma fala sobre uma cidade Vocês têm aqui, ó A número dois Que eu quero que vocês façam Are there songs about cities in Brazil? What about your city? Existe alguma música Que fala sobre a nossa cidade? Existem várias Alguém lembra de alguma? Pesquise aí Depois, na próxima aula Vocês falam pra mim Qual a música do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Minha alma canta Tem muito, um monte De música falando sobre o Rio de Janeiro Eu quero que vocês pesquisem E me falem na próxima aula, tá? Na próxima live, tá? Por hoje é só, pessoal Nós finalizaremos Qualquer dúvida que vocês tiverem Envie uma mensagem na agenda Edu pra tia, tá? Grande beijo Kisses Bye, bye See you later Bye, bye